E parada de RP não é assim que resolve não, tá ligado, família? Tá tudo errado aí, cara. Mano, sabe que eu não posso dar mensagem também? Sabe que eu não posso dar mensagem? Vai, vai, mano. Agora vai comentar, vocês também não vão ter direito, não. Ah, é porque a gente tem como mandar localização, tá ligado, parça? A gente quer de clã, tá ligado, irmão? Mesmo morto, mesmo morto. Entendeu? Não, antes de morrer ele mandou e ele tem como mandar. Ah, foi sim, foi sim. Entendi, entendi. Ah, então sobe lá suporte, já que você tem clipe aí, faz não. Aí assim você não reclama e eu não venho reclamar no pé do seu ouvido, tá ligado? Não, seis que tá dez, pai. Fechou então, já levanta a mão. Não, parça, nós trocamos ideia aqui, ô parceiro. Nós aqui trocamos ideia na humildade, tá ligado? Não, já fiz aqui a calma aqui, pai. Levanta a mão então. Levanta a mão então. Vai, vai, vai. Você também aí do fundo, que tá mirando a 12 aí dentro. Levanta a mão, você também. Direito também. Boa. Tá mandando tu levantar a mão, porra. Não vai levantar a mão não, porra. Tá quieto? Fala pra caralho, não tem nada assim. Deixa eu subir lá pra resolver isso aí, Danane. Ô viado, ô viado, vem cá. Ô viado, rapaziada. Vem cá, o cara tá aqui com um peixe. E o caralho, mano, pra que é que serve isso? O quê? Ele tá com o quê? Tá com um peixe? Pra que é que serve essa porra? Bate esse outro porra que é do lado deles. Eu vou subir lá pra resolver o... Caralho. Deixa eu subir lá, rapaz. Tá aqui de fusil, mano. Tão na contenção aqui. Se brotar, vai tomar. Mano, é melhor irmos mais lá pra trás. Tu que tá aqui a roubar. Como é que tu chamas aqui? Como é que tu chamas, mano? Ô Danone, eu sou o JC. Não é melhor não ir lá pra trás, pai? Senão ela vai morrer aqui, viado. Que guesma. Calma aí, deixa o cara resolver lá no... Eu tô... Eu tô não aguardando aqui, mas eu não sei se tem alguém atendendo. Fala pra caralho, o cara ainda fala bagulho. Tá ligado? Tipo... Nada a ver. Eu tô achando que o mano... Tem carro nada a ter do lado. Eu vou jogar um cara agora, eu vou jogar um cara... Eu vou jogar um cara agora, viado. Eu vou jogar um cara agora, viado. Eu vou entrar pra dentro. Eu vou jogar um cara aí, viado. Eu vou jogar um cara aqui na contenção. Que o quê? Eu vou jogar um cara aí de sujeito, né, agora, viado. Ele na frente. Tá, e se brotar alguém, eu vou meter palma, viado. Eu vou dar a voz, viado, primão. Se cada um tá lá, se tiver de fortuna, eu vou matar direto. Calma, tu tá... Tô ligado, tô ligado, só que... Vai dar B... Esses caras aí, dá B, ó, mano. Vai vir um clã aqui gigante, mano. Tudo. Tudo. Tô ligado, tá 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 ligado, Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto